Olá Brasil, sejam bem-vindos, estamos de volta com informações aqui do plantão da TV SB Notícias. Está confirmado, confirmadíssimo, Tupã, Tupã foi encontrado, confirmado aí pela família, que foi até Santa Adélia, região lá de São José do Rio Preto. Olha aí o Tupãzinho, nosso querido Tupã que aparece aqui no fundo nas imagens, foi localizado ali naquela cidade. Informação que chegou aqui para a gente de manhã e nós temos a confirmação, tem o áudio da Nora, isso? A Nora avisando aqui a nossa redação de que Tupã foi encontrado. Põe no ar aí, gente. Vamos lá, o Tupãzinho, boa notícia, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Já está no ar a imagem dele aí, mas aguarda aí que eu vou mostrar uma imagem atual, atualizada aqui no nosso jornal. E a Janita, a Nora do seu Romão, fala com a gente. Vai lá, põe no ar. Galera, boa tarde. Desculpem a demora, mas é que realmente a localização era um pouco distante, sabe? E a gente precisava chegar, fazer alguns procedimentos, ver se ele estava bem realmente e graças a Deus o nosso Tupã foi encontrado, tá? Um pouquinho debilitado, perdido, tá? Ele estava perdido, mas está tudo bem. Graças a Deus, o livro já foi medicado e a gente está aguardando a liberação para poder retornar com ele. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que oraram, que participaram das buscas, que se empenharam. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito bem, está aí a Nora, a Janita, comunicando aqui a todos sobre o reconhecimento. Tupã foi medicado, já estão voltando aqui para Santa Bárbara do Oeste. E, de início, nós levamos a informação para você da suspeita de que seria mesmo Tupã, né? A gente não trabalha aqui com... supondo que é. Então, é por isso que nós não demos aqui a notícia falando de que realmente era ele. Só após a confirmação com a família, que foi pedido deles, né? Através do áudio que hoje nós colocamos aqui pela manhã. Tem um áudio aí da mesma, da Anitta, da Janita, que pediu para que a gente segurasse aí a informação, porque não era nada concreto de que era mesmo o Tupã. Nós temos aqui esse áudio que nós divulgamos hoje pela manhã, dela pedindo cautela, dizendo, olha, não temos a certeza, vamos lá ver se realmente é o meu sogro e tal. Então, vamos lá, a gente põe no ar aí para você ter noção do que a gente fez aqui no nosso jornal, no plantão de hoje. Olha aí, ó. Pessoal, é suspeita ainda, tá? Então, tudo indica que o Tupã foi achado, mas não temos certeza de localização. Então, estão falando aí em Santa Adélia, esses lugares, mas, gente, a gente não tem certeza da localização, tá? Porque a gente não recebeu ainda a localização do cara, tá bom? Então, tudo indica que ele foi achado sim, mas não indica ainda a localização exata, ok? Tá bom, já basta, já basta, né? Tudo indica, é suspeita, tal. Por isso que nós não viemos aí no nosso plantão de imediato, na primeira participação aqui nossa, falando que, olha, ele foi localizado, encontrado, mas agora sim a gente tem imagens real. É, direto lá do hospital. Isso, deixa, enche a tela aí, mostra o Tupãzinho. Tupãzinho, que foi localizado lá em Santa Adélia, foi ali em São José do Rio Preto, foi por um policial, né? Ele estava numa rotatória ali e, sabe, a gente torcia muito, viu? Torcia muito. E essa é a filha dele, né? A Flávia, lá junto com o pai e está com as mesmas roupas lá, camisa listrada de cinza e vermelha, né? É, Tupã, volta pra casa, hein? Volta pra casa, volta pra casa. Olha, é uma emoção muito grande, sabe por quê? Repercutiu muito aqui em cidade de Santa Bárbara do Oeste, esse homem é muito conhecido até no meio, né, do futebol. O Tupã, que foi um grande jogador aí, e ele participou, inclusive, de uma festa que teve domingo retrasado lá no Caiubi. E até quem fala ali com ele, quem participa da selfie, da live, é o Pedro. O Pedro é lá do Pedalo SBO, né, do grupo de ciclistas. A gente tem a participação exclusiva. Põe no ar aí, olha o Tupãzinho. Estamos aqui reunidos na festiva do Cipariano. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui. O Cesar é que faz tempo que a gente frequenta aqui, tem muito bom. Está tudo bem, muito bom. Muito bom, obrigado por você por estar aqui com a gente. Obrigado. E aí, né, só alegria. Esse foi o domingo antes, né, do seu desaparecimento. A imagem que a gente mostrou agora é do Tupã sendo hospitalizado, sendo atendido. É lá no hospital de Fernando Prestes, né, é região ali de Santa Adélia. Então é lá em Fernando Prestes a informação que nós temos aqui, tá bom? Olha, e foi uma semana de muita angústia, uma novela, né, uma novela que, graças a Deus, que terminou com um desfecho positivo, né, positivo. E nós temos agora o agradecimento do filho, o filho Eduardo Romão, que gravou um áudio, falando e agradecendo a todos porque o pai dele foi localizado. Põe no ar. Cara, tô até sem palavras pra falar o quanto agradecido eu tô aí por cada um que ajudou nas buscas aí, o pessoal da bike, de cavalo, o pessoal de drone, o pessoal ciclista, o pessoal de carro, velho, o pessoal a pé. Pô, eu não tenho nem o que falar pra vocês aí. Agradeço mesmo, agradeço muito mesmo. Muito obrigado, é bom ter amigos, colegas e pessoas aí que realmente estão empenhados aí em ajudar o próximo. Meu pai, ele tá bem, a gente tá quase saindo aqui do hospital, que ele tava tomando um soro. E daqui a pouco a gente já tá indo embora pra casa. Obrigado mesmo, viu, pessoal. Muito bem, aí o filho Eduardo dando seus agradecimentos a todos que se empenharam em busca do pai. Olha aí, atenção gente, informação chegando aqui agora, o nosso portal SB Notícias. É por isso que eu falo, né, que a gente tem que dar notícias e notícias concretas, notícias que realmente tenham credibilidade. A nossa equipe aqui, o nosso portal tava fora do ar devido ao grande número de acessos, é inacreditável. O portal SB Notícias foi um recorde de pessoas que acessaram o portal nesta semana e a gente saiu fora do ar aí. Mas a nossa equipe técnica já deu um jeito, né? Já tamo no ar, já tamo no ar. O Tupan voltou e o portal SB Notícias também. A gente tava com o estoque limitado, é isso, produção? Mas tá aí, tamo de volta no... Acompanha as notícias aí da cidade, da nossa região pelo portal SB Notícias.com.br Como que tudo aconteceu? Como que tudo aconteceu? Foi no domingo passado, domingo por volta do meio-dia, o desaparecimento do querido Tupan. Ele saiu de casa na hora do almoço com a sua bicicleta, falou que ia dar uma pedalada. E de repente passou a hora do almoço, ele não retornou mais, a família já sentiu aí a falta do Tupan. Foi aonde que eles disseram pra eles que viram ele numa padaria aqui na Avenida Monte Castelo. Que ele teria uma consulta, coisa assim parecida. As informações estavam desencontradas e aí, pela manhã, o Eduardo e a Flávia, eles vieram aqui na Rádio Brasil, fizeram o apelo, vieram a público pra anunciar aí o desaparecimento do pai no domingo. Isso foi sete da manhã, eles participaram do Jornal da Brasil, pela Rádio Brasil, no AM 690, e noticiaram, vieram a público, noticiaram em primeira mão o desaparecimento. Bom, e aí, a partir daí então, as buscas pelo pai, que na segunda não apareceu, na terça nada, nenhuma notícia. Na quarta-feira fizeram uma força-tarefa. Nós temos imagens do pessoal que se concentraram ali na rotatória e dá acesso à empresa Denso do Brasil. O pessoal se mobilizou, teve o helicóptero Águia da Polícia Militar também, que deu todo o respaldo aí, ajuda. Um agradecimento especial também à equipe da Polícia Militar. Alô, Capitão Alcântara! Aquele abraço, Capitão! Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar aqui em Santa Bárbara do Oeste, interligando as forças de segurança com as outras cidades. E isso eu tenho certeza que ajudou muito aí para que o Tupã pudesse ter sido localizado. Olha aí, mobilização total aí de amigos, de familiares, na quarta-feira, anteontem, ali na rotatória. Nós estávamos lá acompanhando tudo de perto, sempre para levar informações sobre o aparecimento do Tupãzinho. Olha aí, então há uma mobilização total, a Guarda Civil também que participou com o drone, o cavaleiros, o grupo de cavaleiros também, de ciclistas aqui de... Olha os cavaleiros aí, ó, né? Os ciclistas também que participaram. Obrigado ao Eduardo Vale, que também ajudou muito aí nas buscas pela região. Mas aí, volta para mim, mas aí nada. Não encontraram absolutamente nada. Foram mais de 60 pessoas, 80 que participaram nesta força-tarefa de quarta-feira. Uma imagem foi divulgada, a primeira imagem, lá do condomínio Terras de Siena, Avenida João Mento. Ele teria passado por lá, coloca a imagem, ele teria passado por lá. Opa, peraí, já uma luz, já uma luz. Ele passou por volta do meio-dia e meia. Foi meio-dia e meia, essa imagem foi flagrada no domingo, no domingo. E aí, conseguimos uma outra imagem, que é a imagem lá do Jardim Alfa, que dá acesso a essa rua, quando o pessoal pedala, faz caminhada. Ali, ó, atravessou ali, já está na rodoviária. Ele pegou o caminho. Mostra agora as nossas imagens que nós capturamos também. Percorremos lá a imagem do local, da avenida, onde essa imagem, a gente vai mostrar, ó, o lixinho lá, ó, está vendo? Ele entrou ali já, na direita, e aí que estava, aí que está a questão. Ninguém sabia se ele foi, voltou pela SP, né? Se ele foi, pegou a volta para a Câmara Municipal, ou se foi para o sentido Piracicaba. Agora, como que ele foi parar nesta cidade, né? De Santa Adélia. Essa é a pergunta e a questão, né? Levantada, todo mundo está se perguntando. Olha aí, então ele... Essas imagens aqui, ó, está vendo esse caminho de terra? Aí que está, né? A dúvida. Se ele voltou para o sentido, passou por baixo lá da passarela, que dá acesso ao rodo terminal, ou se ele pegou a rotatória e foi ali, no sentido Bandeirantes, e foi para Limeira, né? Então, aí que está. Não se sabe o que aconteceu. E a partir daí, esse ponto, né, ficou aí as dúvidas. A procura, aí, ó, está vendo? Ele foi aí, né? Esse caminho... Por aí ele passou. Por aí ele passou. E aí, ninguém se sabe se ele foi para o sentido Piracicaba, ou americana, ou se foi... Pegou a direção reta aí, lá para o lado da Denso, o Sapezeiro, aquela região de área rural, ou se havia acontecido algo com o Tupã. Agora, o que a gente falava, sempre dizia aqui, é que, como muita gente estava à procura, até foi comparado com o caso daquela modelo que desapareceu, voltava de uma festa, de um barzinho, lá de Piracicaba, depois de 20 dias que ela foi encontrada às margens, na ribanceira ali da SP304, será que teria acontecido algo pior com o Tupã? Foi levantada essa hipótese, sim. Foi levantada. Só que, e aí, cadê a bicicleta? A bicicleta do Tupã? O objeto não apareceu. Então, aí, há duas hipóteses também. O melhor que ele está agora voltando para casa, mas... Será que deu um colapso? Ele perdeu a memória? Será que ele tomou o ônibus aí e colocou a bicicleta no bagageiro? Olha a bicicleta, né? É igualzinha essa aí. Ele está trazendo a bicicleta de volta, é isso? Agora, precisa, é claro, dar todo o atendimento para ele, médico, se hidratar, estabelecer aí as suas energias. E tomara, né? Tomara que isso não aconteça mais, né? Misericórdia. Olha aí, ó. Vamos lá. O nosso Tupãzinho de volta lá, ó. Direto de Fernando Prestes, lá do hospital de Fernando Prestes. Imagens dele com a filha. É muito bom. E está vindo para Santa Bárbara, hein? Está vindo para Santa Bárbara, hein? Imagina só. Eu estou aqui imaginando, pensando comigo, a felicidade de vizinhos. Pessoal ali do bairro Santa Luzia, Jardim Doce, Alfa. Olha o acolhimento que os amigos vão dar na hora da chegada do Tupã aqui em Santa Bárbara do Écio, hein? Meu Deus, hein? Esse filme terminou, graças a Deus. Terminou com um desfecho positivo. E a polícia teve um papel importantíssimo nesse caso. A imprensa também, toda a imprensa que ajudou a divulgar o desaparecimento dele. E nós estamos ao vivo aqui nesse momento pelo portal SB Notícias, trazendo informações para vocês em tempo real. Em tempo real. Muito bem. E a qualquer momento a gente volta com informações. Acompanhe aí o Facebook do portal SB Notícias. Acompanhe as nossas redes sociais e também a Rádio Brasil no AM690. Muito bem. Já, já a gente volta. Ó, lembre-se. A gente está junto aí, ó. Sempre levando informações aí para vocês a qualquer hora. Valeu, pessoal. E aí 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 E aí